Como sintonizar os canais na Smart TV Samsung? Essa aqui é uma Smart TV de 48 polegadas que já vem com Wi-Fi integrado. Muitas pessoas têm dúvidas aí na hora de sintonizar os canais na Smart TV Samsung, então vem comigo que eu vou mostrar para vocês. Então com o seu controle em mão, para você fazer a busca de canais aqui na Smart TV, vocês vão fazer o seguinte. Então aqui embaixo do volume menos, no seu controle, você vai clicar na opção menu. Aqui você já vai ter acesso ao menu principal da sua Smart TV. Então com o seu controle em mãos, desça até a opção de transmissão. Pronto, dá um ok para dar sequência. Agora a TV está exibindo aqui uma nova tela, que é o menu de transmissão. Então com o seu controle em mãos, você seleciona essa primeira opção, Programação Automática. Então aqui você já tem uma mensagem, pressione iniciar para buscar e armazenar canais. Observação, essa busca apagará a lista de canais atual. Então você clicando aqui em iniciar, você vai vir para esta outra guia. Aqui você deve selecionar como você recebe o sinal da sua transmissão. Se você não sabe como você recebe o sinal, não precisa se preocupar. Sobe aqui em cima e marca ambos. Fazendo isso, a busca será realizada nas duas opções. Então já selecionei a opção ambos, agora é só dar um ok. Veja que agora a TV já começa a buscar os canais automaticamente. Após finalizar a busca então, essa foi a quantidade aqui que eu consegui encontrar de canais na minha região. Uma quantidade de 5 canais. Isso aqui varia bastante de cidade para cidade, tá ok? Tem regiões que tem um sinal mais avançado, acabam por lógica então pegando uma quantidade maior de canais. Como onde eu moro aqui não é tão favorecido, acabou pegando 5 canais aqui que já estão memorizados na minha Smart TV. E é isso aí, é assim que se busca os canais na sua Smart TV Samsung. Espero que eu tenha ajudado vocês, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like e até o próximo vídeo.